O DJ Lieta, você tá no beat, porra? Você tá no beat, porra? O seu brilho tá ligado, só o modelo atualizado Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar E o momento pra mulher ficar O Dumbino é de Serro O Dumbino é de Serro O Bococano na Pacheca Só chocando aqui neva Não quero um monte de ser Não quero um monte de ser Só chocando aqui neva Só chocando aqui neva Não quero um monte de ser Não quero um monte de ser A DJ L.A. tá aceitando o beat, porra 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 A DJ L.A. tá aceitando o beat A DJ L.A. tá aceitando o beat, porra 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 Legenda por Sônia Ruberti